Música Ô mulher, traga a panela Pra eu bater no fundo dela Com a boca da mulher Ô se não tem feijão Agora vamos fazer uma racha-pé Ô se não tem feijão Agora vamos fazer uma racha-pé Ô mulher, traga a panela Pra eu bater no fundo dela Com a boca da mulher Ô se não tem feijão Agora vamos fazer uma racha-pé Ô se não tem feijão Agora vamos fazer uma racha-pé Eu já vivi muito perto E vou viver muito mais Já vi coisas nessa vida Que fazer buscar outra vez Uma coisa é quem faz muito Uma coisa é quem lhes faz Um batado não tem nada Uma coisa é quem lhes faz Não tem feijão Ô mulher, traga a panela Pra eu bater no fundo dela Com a boca da mulher Ô se não tem feijão Agora vamos fazer uma racha-pé Ô se não tem feijão Agora vamos fazer uma racha-pé Quem tem medo fica em casa Quem não tem que ir pra correr Sai a primeira e dá uma para amar Outra só tem Passa tudo na vida O mais certo é só morrer Não tem feijão Não tem feijão Não tem feijão Agora vamos fazer uma racha-pé Ô se não tem feijão Agora vamos fazer uma racha-pé A tô-m primeira aberta A Tô-de-o A Tô-de-o A Tô-de-o A Tô-de-o A Tô-de-o Vou em Forna-me Na parte de Mare Vou em Forna-me Na parte de Mare Vamos ho Vou em Forna-me A parte de Mare Vou em Forna-me Na parte de Mare Vou na Kurticひando Compadre daquele antigo Que muda a alegria O teu tempo de rei a fé Um corpo delicado Como um carácter Onde o vento de amar Um leve cheiro de dia Qual foi o dia amanhecer Na ilha de Maré O galinho de Civeiro É a ilha de Paré Voltou o mar e o meu anjê Na ilha de Maré Estou na piscate Na ilha de Maré Atatia 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 O meu anjê 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 Na ilha de Maré O meu anjê Vamos subir O meu anjê 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 Tchau.